Oi meus amores, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer a SNCC, que inicialmente eu chamei de Meio Meio, mas na nossa balada tuca, a desafiante que ganhou foi a Josemara, então ela ganhou o nome dessa SNCC. Agora, a SNCC se chama Josemara. Por que eu inicialmente chamei Meio Meio? Porque ela é feita metade de sintético e metade de tecido. E ó, a gente já pode aproveitar as caixinhas de leite pra poder fazer essa parte aqui, ou um pedacinho mesmo, como eu vou ensinar pra vocês. Ela é feita com furo em TNT, pra baratear mais, nós utilizamos o acabamento em viés de cumpurão, e o que vocês vão precisar é duas faixas de 36 por 13, um tecidinho estruturado, se você quiser pode estruturar no nylon do lado, ou na manta R1. Esse aqui já é um sué de matela assado, que ele já vem estruturado num tecido de algodão, tá? Ele tem uma espuminha, já é feito isso em fábrica. Então, eu cortei duas vezes de 13 por 36, uma faixinha de PVC, ou de qualquer sintético que você escolha, de 23 por 36. Tô utilizando 40 centímetros de zíper, um suor, uma faixinha de 16 por 8 mil, pra poder fazer o acabamento da alça. E pra fazer a alça, eu cortei na medida de 30 por 12, dobrei ao meio, depois dobrei novamente e passei uma costurinha. A alça vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Dobrei aqui uma vez, meio centímetro de um lado e do outro, e passei uma costurinha. Agora, eu vou dobrar assim, direito com direito, e passar uma costurinha aqui também. Agora, é só desvirar. Agora, eu vou passar a minha alça por dentro dele, ó. E está prontinha a minha alça. Primeira parte feita, alça pronta, vamos reservar. Agora, nós vamos trabalhar aqui na costura dessa parte, tá? Vou ver meio com meio, fiz um pique, vou prender. Do outro lado também, fiz um pique. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Pra cada uma dessas faixinhas, nós vamos costurar aqui, ó, na marcação, nesse limite. Vamos passar uma costura, virar e rebater. Vamos fazer isso nos dois. Feito isso, já repartido as partes. A gente vai virar e, em cima do TNT, que tá cortado na medida de 45 por 36, nós vamos passar uma costurinha e refilar o das cestas. Prontinha. Refilar da peça, nós vamos agora colocar o zíper. O zíper que eu tô utilizando é um zíper que parece ser de metal, mas ele não é. Ele é só uma simulação. Ele ainda continua sendo de plástico, tá? Então, vou posicionar o zíper aqui e já vou aplicar o meu viés de purpurão pra fazer esse acabamento. Vou cortar duas vezes, na medida de 45 por. Vou colocar o zíper direito com direito e encaixar o meu viés. E aqui, eu já passo a costurinha. Feito isso, agora é só virar e rebater. Eu vou fazer isso desse lado e do outro também. Agora, o processo próximo é colocar o zíper. Se eu colocar o zíper assim, eu vou ter um trabalho enorme depois de desvirar. Então, a gente já vai colocar o zíper com ele assim. A peça assim, desviradinha. E essa é uma dica que eu dou que facilita bastante, tá? Então, presta atenção. E aqui, a gente vai colocar aqui os clips. Colocar os clips. Pra deixar bem rente, certinho. Pra não termos dificuldade na hora de colocar o cussor. A gente vai fazer isso desse lado e desse aqui também. E a gente vai colocar o cussor pelo lado que fica fácil de a gente vir. Não tem mistério. Desse jeito, a peça já fica no avesso. Pra gente ter maior facilidade de já ir trabalhando. Senão, a gente ia ter que amassar ela todinha. Principalmente a parte de tecido. Pra poder desvirar. Geralmente, faço assim, ganho tempo. E tempo é literalmente dinheiro pra gente, né, meninas? Refilei aqui a parte do zíper. Agora, a gente vai encontrar o meio. Nenhuma lateral, nenhuma extremidade tem o zíper. Na outra extremidade, eu vou fazer um pique. Dos dois lados. Pronto. Encontrei o meio. E vou encaixar o zíper com o pique. Exatamente. Exatamente mesmo. E assim, a gente encontrou o meio da nossa peça. Passamos uma costurinha. Passada a costura. Agora, a gente vai marcar a caixinha de leite. Tô utilizando aqui a régua da minha parceira, Carucel da Arte. A gente vai desconsiderar a costurinha que a gente fez. E marcar aqui no tanto que a gente quer. O que eu quero é cinco centímetros. Tá bom? Então, como eu quero cinco centímetros, eu venho, faço a marcação do cinco. E aqui, eu venho com ele até a ponta. Fiz uma setinha. Presta atenção que vocês vão entender, tá? Agora, eu venho, faço aqui. E a gente vai fazer essa mesma setinha em todas as quinhas. Feitas as marcações da caixinha de leite. Agora, a gente vai colocar o viés nessa parte do meio. Então, vou verificar o quanto eu preciso de viés. Vou cortar. E a gente vai utilizar pra fazer o acabamento aqui. Esse acabamento é necessário que seja feito agora. Antes da gente fazer as caixinhas de leite, tá bom? Nós temos duas formas de fazer a caixinha de leite. E eu vou mostrar as duas pra vocês. Vou abrir aqui o zíper. Tá? E ó. O zíper, ele tem uma setinha. Todo zíper, ele tem uma setinha. Tem uma parte do bumbum e tem uma setinha. É na direção da setinha que a gente vai colocar a alça. Então, pra onde a setinha do cursor indicar, a gente vai colocar a alça. A alça vai ser colocada aqui. Ok? Então, nós vamos costurar a caixinha de leite nessa parte. É uma forma, a gente vai fazer de um lado. E outra forma, a gente vai fazer do outro. Vou abrir. Porque o zíper aberto, ele me ajuda bastante. E vou fazer a marcação. Vocês estão vendo? Aqui eu consigo ver e é aqui onde eu vou costurar. Aqui eu dou sequência. Ou seja, eu costuro dando prosseguimento nessa linha. Exatamente em cima do risco. Agora eu corto. Depois aqui, a gente vai passar o piante, tá? Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Fazer a marcação. Ó. E como essa parte aqui ficou pra baixo, nós vamos costurar pra que ela fique pra baixo também. Vamos dar sequência aqui no risco. Depois de refilada, a gente já vai colocar o piés. O piés, eu dobro um pouquinho na ponta. E já pico aqui diretamente, tá? Eu faço essa dobra pra que ele tenha um acabamento melhor. Desse lado, as caixinhas de lente estão prontas. Com o piés aplicado. Agora a gente vai trabalhar aqui. Ó. Se você tiver facilidade de encaixe, você pode fazer a caixinha de lente do mesmo jeito desse. Puxando aqui e posicionando aqui no meio. Ó. Nessa posição aqui do meio, você colocaria a alça. Certo? Mas eu vou ensinar uma outra forma. Que é a caixinha de lente tradicional. Eu vou cortar o meio centímetro de distância da minha marcação. Por quê? Porque o meu pezinho de máquina que eu utilizo, ele tem meio centímetro. Pronto. Depois de cortado, eu vou posicionar aqui, ó. Posicionei. E vou encaixar a minha alcinha no meio. E a gente vai passar uma costurinha. Tanto desse lado, quanto desse aqui. E a gente vai aplicar o viés do mesmo jeito que a gente aplicou daquele lado. Depois que a gente fizer os acabamentos finais, a nossa necessaire, a parte de dentro vai ficar assim. Se você quiser, pode utilizar um forrinho. Pode fazer o acabamento do embutido, do zíper. Eu quis mostrar pra você uma forma de fazê-la. E essa necessaire fica linda e bem barata. E prática, tá? Pressiona assim, ó. Pra que ele fique estruturado. Prontinho. Assim ficou a nossa necessaire Josimara, ó. Depois você pode colocar aqui com o rebite, sua etiqueta. Ou pode colocar, se for de cetim, pode colocar aqui também, ó. Na alça, do jeito que você quiser. Ela fica linda. Bem armadinha. Estruturada. E cabe bastante coisa. Ó. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.